Olá amigos do canal, então aqui o instrutor Rodrigo Dias, mais um vídeo aí de instrução, agora o vídeo da carreta. Primeiro vídeo que nós temos postado lá, então o vídeo só da execução da manobra da baliza, sem a nossa orientação. Então agora com a orientação, vamos realizar essa baliza aqui. Então o William vai demonstrar para nós aqui, como executar a baliza padrão DETRAN RS com a categoria E. Vai fazer a abordagem então por fora da vaga, pelo lado esquerdo, pela contramão da vaga. Vai trazer a carreta então na rua lateral aqui, lembrando então que a manobra no Rio Grande do Sul não é paralela, é uma manobra em L. Virou meia volta a direção, para a direita, encaixou ali na referência, aquela que a gente orienta vocês. E aí vai observando então a traseira da carreta, vai girando a direção para a esquerda, controlando o meio. Então o meio, nada mais é do que a roda da tração, a quinta roda ali, para não fazer o L. Não sempre vai estar observando o suficiente para a gente executar então a colocação da carreta na vaga. Então percebe que o William num dado momento ele mantém a roda alinhada, outro momento ele vai torcendo para a esquerda, para fazer então o cavalinho acompanhar a carreta lá na vaga. Se a carreta encaixou a traseira para dentro da vaga, aí está na hora de estar fazendo o reparo do cavalinho. A carreta encaixou, vai reparando o cavalinho, sempre mantendo as duas partes alinhadas, não muito distante uma da outra, para não correr o risco de pegar no outro lado lá. Lembrando que a carreta tem que ficar 100% alinhada na vaga e o suficiente para dentro. Como ela é frontal, a frente dela entrando aqui na entrada da vaga, passou os espelhos, tudo certo então. Essa é uma manobra simples, sem precisar levar à frente. Lembrando que você pode levar à frente. Espero que tenha gostado, mais um vídeo para o canal aí, curta, compartilha e venha tirar a categoria aí conosco aqui. Estrutor Rodrigo Dias, Sérgio Sevilla Centro, Rio Grande do Sul, Santa Maria. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo. Um grande abraço e até o próximo.